Música Oi, amores, tudo bem com vocês? Oi pra quem também, assim como eu, é louca por maquiagem Pra ti que tá me assistindo aqui no canal do Loucas por Maquiagem Um beijo Pra quem tá me assistindo pelo meu canal, gurias, esse vídeo é em especial lá pro blog Pro canal Loucas por Maquiagem A Michelle, gente, eu fiquei tão feliz A Michelle lá do Loucas me convidou pra fazer um vídeo especial Pra ajudar a ser colaboradora do blog Ah, eu fiquei muito feliz, muito obrigada de coração Por tu ter me convidado, por tu ter lembrado de mim, eu super adorei E é isso, gente, vamos lá, conferir o tutorial, a maquiagem é essa Que vocês acabaram de ver aí Eu super usaria a noite, tá? Uma proposta pra vocês usarem, assim, numa festa Eu, quem me conhece, gente, eu não gosto de falar assim, ó Ai, maquiagem para noiva, maquiagem para formatura Porque maquiagem é muito de gosto O mais importante de toda maquiagem é tu te olhar no espelho e tu te sentir bem Não adianta eu falar pra ti que tu fica linda de roxo E tu olhar no espelho, passar um roxo e não gostar do que tu tá vendo Então eu não gosto de denominar, assim, de dar nomes às maquiagens, sabe? Até faço, até dou Mas eu gosto de deixar a critéria de vocês pra vocês usarem na ocasião Que vocês se sentirem à vontade, tá? Só eu acho que eu usaria pra noite por causa do glitter, tá? Por causa desse glitterzinho que eu apliquei Mas aí fica a critéria de vocês, tá bom? Então chega de falar, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo Bom, gente, eu deixei essa parte aqui sem passar corretivo, tá? Passar só um pouquinho de base Porque depois a gente vai corrigir Eu fiz, assim, a paile antes Pra aparecer, assim, direitinho pra vocês Mas confesso que se eu não estivesse gravando Eu faria primeiro o meu olho e depois a minha pele, tá? Ainda mais que a gente vai colocar um pouquinho de glitter Eu tenho medo que caia Seja um pouquinho mais difícil de tirar depois Mas, vamos lá Bom, gente, eu vou começar usando o primer Esse aqui, ó Que é o MAC Primer Tá? Eu, no início, era um pouquinho preconceituosa com ele, tá? Porque eu comprei a fã que era uma coisa E depois, na verdade, eu achei que ele era outra, sabe? Tem uma textura um pouquinho diferente do que eu pensava Só que hoje, o meu olho, ele não tá Ele tá meio ásperozinho, assim, ó Não sei porquê Eu acho que ele tá ressecado do inverno E eu resolvi usar ele pra testar E confesso, gente, que eu adorei o resultado que ele deu Porque ele deixou minha pele super lisinha Minha pálpebra ficou extremamente lisinha Pra gente tirar o negócio lá em cima Então eu vou aplicar ele primeiro por toda a minha pálpebra E eu vou usar, daí sim, pra fixar a minha sombra O corretivo da linha do Damolinos, tá? A cor Beige 01 Vou pegar um pincelzinho lindo de gato Que é esse aqui E vou fazer a aplicação desse corretivo por toda a minha pálpebra móvel Deixa eu chegar um pouquinho mais pertinho Pra vocês verem bem Acho que assim tá bom, né? Ó Eu vou aplicar ele Só na pálpebra móvel O restante não precisa aplicar, tá? O próprio primer, esse fixador da Nike, ele já Dá conta Assim Pra ele sentar Vou bem com o meu dedo Vou dar umas batidinhas Eu vou começar usando esse pincelzinho aqui Que é da linha nova, da Macrylan agora, tá? Que ele é um pincelzinho esfumador Ele é bem gordinho, bem fofinho E eu vou usar a Nike 2, tá? Vou usar esse marronzinho aqui da Nike 2 O... Tease, eu acho que é o nome Esse aqui, ó Ó, eu vou aplicar ele Em todo o meu conca Eu vou estar desde o cantinho externo até o cantinho interno Primeiro eu só depositei E depois eu vou vir e vou começar a esfumar Tá, gente? Feito isso Eu vou vir agora no quinteto 06 Tá? Da Vult O Glam E vou usar essa cor aqui, ó De verde mais escuro, tá? Que é o que ficou lá do lado do azul Pra fazer a aplicação dela Eu vou usar o pincel da Macrylan Também um fofinho Porém bem menor agora, tá? Gente, me desculpa Eles não tem numeração Então eu não sei falar pra vocês Mas é... Qualquer pincelzinho que tu tiver pequenininho Assim, ó E eu vou fazer a aplicação dele Primeiro aqui, ó No cantinho interno Vou vir trazendo ela assim, ó Deixar um terço maquiado do meu olho, tá? Aí aqui por cima, ó No côncavo eu vou vir Vou trazer ela Vou contornar o côncavo Pegar mais um pouquinho de sombra E no cantinho externo Eu também vou aplicar Agora Parece que vai ficar Parece que vai ficar estranho, né? Mas é tudo certo, ó Eu peguei um pincelzinho lá Piscina da Macrylan Ele é tipo o W905 Só que esse aqui é da coleção do Cabinho Rosa, tá? Então ele é o número 10 Da coleção E vou vir e vou esfumar Ó, esse verde aqui Com o marrom Que a gente faz a aplicação no côncavo Eu vou vir dando Fazendo movimentos circulares Mas bem de levinho Eu não vou levar esse verde muito lá pra cima, tá? Eu vou usar Um glitter Pigmento Que eu achei Que eu comprei da Yes Que eu achei Maravilhoso Na verdade a Yes Tem uma coleção lindíssima De pigments glitters Só que o que me chamou a atenção Que me intrigou, assim Que fez eu comprar ele É que ele é um glitter Um pouquinho maior Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar Ele parece um granuladinho, assim Um pouquinho mais grossinho Mas na verdade Ele é extremamente fino Pra minha surpresa Assim, quando eu abri Coloquei o dedo Eu achei que ele é Ele é fininho Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar Ó Que eu achei divino, gente Ele tem um Um pouquinho De dourado Na verdade o glitter Ele é verde Mas puxa um pouquinho Pro dourado Tá? E eu vou vir assim Na tampinha mesmo Vou pegar um Com meu dedo Só meu dedinho mesmo E vou aplicar ali Onde ficou Sem sombra Tá? Que é esse glitter Que vai dar Glitter não Pigmento, Gabriel Que vai dar o toque Na minha maquiagem Grudei Vou vir pegar mais um dedinho E só vou E só vou pressionar aqui Bem no centro do meu olho Tá? Antes de finalizar Pra esse Pra esse glitter não Continuar caindo Eu vou vir agora aqui Porque eu não passei fixador Não passei aquele Gelzinho fixador Eu deixei só um pouquinho Do corretivo Mas pra que ficou Aí em cima da sombra Pra não perder esse efeito Eu vou vir agora aqui Com o fixador de maquiagem Em spray Esse aqui é o da Ness Tá? É da emelagem pequena De 70ml Esse Mas tem o grandão também Esse aqui é bom Pra carregar na bolsa Se for pra uma festa Vai lá e De novo Mais uma vez Pra fixar a maquiagem Ó E vou vir E vou dar aquela Borrifada Tá? E quando acabar Vou vir mais um pouquinho Que é pra não Pra esse glitter não cair Sabe? Tipo não cair nos cílios Eu vou usar a caneta delineadora Tá? Essa aqui é a da MAC também Eu Não sei onde eu coloquei a minha Do da Malice Que ficava por aqui por cima Mas vou usar ela então E vou fazer um delineado Assim bem puxadão Ó Faço um risquinho lá Em direção A minha sobrancelha Daqui Ó Da pontinha Eu venho e Trago lá Pro meio do meu olho Tá gente? Eu vou usar agora Um pincelzinho pequenininho Que eu deixo muito bom Pra fazer a aplicação Do iluminador Tá? Também é da Macrylan Daquele kitzinho Rosa Esse é o pincel 09 E vou vir Nessa cor aqui Buricol Eu acho Que é o iluminador Da paletinha da Naked também Tem um Que é tipo um manteiguinha Aqui Tá? Que ele é mate Mas eu vou usar esse aqui Que tem um pouquinho De cintilância Eu vou aplicar ele agora Assim ó Por baixo de toda a minha Sobrancelha E vou puxando ele Arrastando ó Pra cima do meu marrom Aí gente Eu vou pegar agora A sombra preta Não falei que era fácil de fazer? Ó Vou pegar aqui a sombra preta Como eu já fiz o meu delineado Agora eu tenho uma guia De onde eu vou finalizar Esse pretinho Então eu vou vir Com aquele mesmo pincelzinho Que eu apliquei O verde Tá? Ó E vou Encostar ele aqui No delineador Pra assim Vocês vão chegar E vou puxando ó De levinho Aqui pra dentro Vou arrastando Tá? Encostar no delineador E arrastar ele Um pouquinho pra dentro Pra criar esse efeito Mais levantadinho No meu olhar Tá? Porque ele ficou Eu achei que só ele Vocês podem Tirar essa parte do preto Não precisa aplicar ele Mas eu tô colocando Porque eu achei que Meu olho já é redondo Ele ficou mais arredondado Ainda assim Talvez pra quem tem olho Já bem puxadinho Não precisa fazer isso Mas eu resolvi passar um pretinho Pra deixar ele mais Levantado Tá? Ó Eu vou colocando O pretinho E vou Dando uma leve puxadinha Nele aqui pra dentro Já volto Pra aquele zoom De novo Só pra mostrar pra vocês Eu vou usar o demaquilante Da Vult Esse aqui é o área de olhos Tá? E Um aço flexível Um cotonete Pega aqui um pouquinho Pra limpar Daí agora O que ficou pra fora E ó Tá? Como eu não tinha aplicado O corretivo aqui Tinha aplicado só a base Eu vou vir agora De novo com o corretivo Tá? E vou Vou aplicar ele Ali abaixo Agora Ó Passei essa parte rapidinho Pra não incomodar vocês Mas passei o corretivo E o pó 02 Ali pra selar Tá? Aqui eu usei Só o pincelzinho aquele Que eu usei pra aplicar O corretivo Sabe? Pra deixar bem limpinho ali E agora eu vou usar O lápis preto O lápis pretoso Vai ser da Paiô Tá? Eu vou aplicar ele agora Na minha linha d'água E abaixo um pouquinho Da linha d'água também Ó Eu quero esfumar E quero que esse lápis Ele fixe Bastante Então eu vou pegar agora O pincelzinho pequenininho Tá? Esse aqui também é da Macrylan E vou lá no mesmo marrom Que eu fiz a aplicação No meu côncavo Tá? E vou selar agora Esse Esse lápis, ó Vou selar E dar uma esfumadinha De leve nele Gente, vou fazer a aplicação Agora do meu cílios postiços E já volto, tá? Pra gente conversar de novo Estou devidamente Cilhada Agora Que é uma diferença, né? Gente, até parece que o olho Tá um pouco mais escuro Aí o efeito do glitter Aparece só quando fecha o olho Ou apisca Aí acha Sim, postiço tudo Na maquiagem Eu apliquei o cílios Pra quem quiser saber Esse aqui, ó Vou pegar Purse aqui Vou botar ele aqui Um fotinho Um cachinho Pra você ver Vem 500 postiços É bem que sai o preço Ele fica Um dos pontos Tipo, fica bem mais barato Do que tu comprar um por um Tá? E esse é o Ao Natural 09 Tá? Que eu achei super legal Bem econômico Vale a pena Pra quem usa bastante Cílios postiços Pra quem trabalha Como maquiadora Tá? Vale super a pena Pra que eles tem Um efeito lindíssimo E é super fácil de aplicar Tá? Eu vou usar agora O iluminador Tá? Esse aqui é o Fashion Gold Da Yes Cosmetics Antes de passar ele por aqui Eu vou passar um blush, tá? Eu vou usar Esse aqui é o da Milani O Baked Bronzer Tá? Ó Que ele puxa um pouquinho Pro dourado também Então se meu pincel É de aplicar blush Aqui Então vai Esse aqui mesmo Que é de passar a pó E aí agora sim A gente vai pro iluminador Tá? Ó E aí eu resolvi fazer um lábio mais nude Tá? Pra deixar o destaque mesmo Pra região dos olhos Eu vou usar o batom Honey Love Da MAC E aí Vou dar uma leve batidinha Desse batom aqui Na verdade é um gloss Da Revlon O Buffet Badge Eu acho que era o 2 Ó Tá? Mas bem de leve Que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham aproveitado as dicas Eu resolvi fazer em tons de verde Mas aí vocês escolham Eu resolvi fazer em tons de verde Mas aí fica a critério de vocês Podem usar uma azul Marrom Enfim A cor que vocês gostarem mais Tá? Se vocês reproduzirem Usem a hashtag A minha machada Pra mim ver E tá por dentro Das MACs de vocês Tá bom? Gente Um beijo Tchau e até o próximo vídeo